Seguindo assim, tchau, 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 Kelly, tchau, 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 tchau Não, não, não tenho hora pra voltar, não Conheço bem a solidão me solta, mas deixa a noite terminar Não, não, não quero hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua esgotar, mas deixa a noite terminar Oh, no cabaé, hoje eu não arrego o pé Pode vir que eu tô no ponto, só pire, só pire se a mulher vai te imprimir Fico até segunda-feira, meu, até fica tonto